É muito tarde. É muito tarde. Logo no início do jogo, quem se machucou foi o árbitro Arilson Bispo da Anunciação, aos 12 minutos, e precisou ser substituído pelo pernambucano Nielson Nogueira. Aos 28 minutos, Leandrinho cobrou o escanteio e grafite cabeceou no cantinho, Santa 1, Campinense 0. Aí os paraibanos foram para cima, e foi na cobrança de falta de Rodrigão que Thiago de cabeça balançou as redes, mas estava impedido e o gol foi anulado. No segundo tempo, Santa apertou. Presta atenção nesse lance. O goleiro Glebson livrou a bola, que voltou e quase Leandro Sobral marcou um gol. Aos 26 minutos, no escanteio de Felipe Ramon, Thiago Sola deixou tudo igual, 1 a 1. E foi aos 47 minutos que Bruno Moraes marcou o gol da vitória tricolor. Foi num passe de Raniel que o Santa ficou na vantagem para o jogo da volta. Final da partida, Santa 2, Campinense 1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.